A proposta do Giro de Negócios e Cultura Empreendedora, o GNCE, é justamente isso. A gente está trazendo novas possibilidades, novas conexões, novas oportunidades entre empreendedores, investidores, startups, estudantes, propriamente palestrantes também. A gente quer fazer essa conexão, justamente o que o nosso slogan diz, que é aproximar pessoas e desenvolver negócios. Esse foi o primeiro evento que eu tive a honra de participar. O evento está iniciando. É uma startup de eventos, vamos dizer. Um potencial muito grande, muito bem organizado e com a filosofia de momento, que é o empreendedorismo. É feito por pessoas que são empretecos, treinados e trazem essa filosofia para o mercado. A primeira vez que eu estou vindo no Giro de Negócios, eu gostei muito. Eu acho que é muito necessário acontecerem esses eventos, esses encontros aqui no Rio, para a gente poder se conhecer, a gente poder se falar. Porque, como o Anderson falou, não tem empresas, tem pessoas. E as pessoas é que se relacionam e que geram negócio, que geram riqueza, geram emprego. Então, eu fiquei muito contente de conhecer essa oportunidade no Rio e, com certeza, quero participar de outro. Esse é o segundo giro que nós participamos e nós achamos o Giro de Negócios uma oportunidade fantástica de fazermos contatos, de termos network e de, fundamentalmente, conhecer pessoas. O Giro de Negócios é algo maravilhoso para quem está começando, para quem já está estabelecido no mercado, quem quer fazer novos negócios e conhecer novas pessoas. Então, se você ainda não participou, faça parte também desse grupo. O GNCE é uma grande oportunidade para qualquer pessoa. Vou convidar todos vocês para o próximo Giro de Negócios. É o quarto, vai ser na Barra, na última terça-feira do mês de março. Logo lá vocês saberão o local, horário e dia. Conto com vocês!